Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar no Band Motores de hoje o SUV que faz a Fiat pulsar forte no mercado. Peugeot 3008 destaca o rugido do leão nos SUVs, a robustez do Chevrolet Trailblazer. Você sabe como é um curso para ser piloto nas pistas? Tudo isso, Band Motores, que já está no ar. Um dos exemplos, uma das opções dos SUVs grandes no mercado brasileiro é o Chevrolet Trailblazer. Motor turbo, tração 4x4, quase 5 metros de comprimento, capacidade para 7 pessoas. E um veículo que tem conquistado cada vez mais seu espaço dentro do mercado automotivo é o chamado SUV grande, que são os jipões de dimensões maiores que os já tradicionais SUVs médios compactos e que trazem a capacidade para o transporte de até 7 pessoas. Então, cada vez mais, a gente percebe que os SUVs familiares grandes, com 7 lugares, e que estão seduzindo o consumidor. E dentro deste mercado, deste segmento, um dos modelos mais tradicionais é o Chevrolet Trailblazer. O SUV grande, derivado da picape S10, mas que, claro, ganha tecnologias específicas, ganha itens de sofisticação e de conforto próprios. O motor, sim, o motor é o 2.8, turbo diesel, 200 cavalos de potência, com 51 kg de torque, o que garante um bom desempenho ao Trailblazer. Ele que também tem câmbio automático de 6 velocidades e, claro, tradicional tração 4x4. Então, tem um sistema 4x2, 4x4 e, inclusive, o 4x4 com o reduzido. Ela tem um rodar mais macio, por exemplo, que a picape S10, pois na suspensão traseira o eixo é rígido, mas com molas helicoidais, que dá mais conforto para o Trailblazer do que se comparado com a picape S10, que tem feixe de molas na suspensão no eixo traseiro. Então, realmente, ela consegue ter, embora toda a robustez e a força de um SUV grande, uma motorização turbo diesel, ela consegue, sim, ter um rodar mais macio e mais confortável do que um modelo picape. Rodas são 18 polegadas, o tamanho é quase 5 metros de comprimento, é 4,88 centímetros. E pesa, claro, um SUV grande, pesa pouco mais de 2 mil quilos. Por isso que tem que ter um motor com uma potência interessante para garantir o desempenho, além do que, 7 pessoas. Se for usada por 7 pessoas, a capacidade de porta-malas é de 205 litros. Mas, se apenas 5 pessoas estiverem presentes no carro e os dois bancos da terceira fileira foram rebatidos, esta capacidade de porta-malas sobe para 554 litros. E falarem nos dois bancos traseiros da terceira fileira, talvez seria interessante que tivesse um sistema onde o banco, o segundo banco traseiro, deslizasse para o melhor espaço de acomodação dos ocupantes que vão na terceira fileira e até mesmo para o acesso. Mas o certo é que o modelo Trailblazer está hoje entre os modelos mais, digamos, tradicionais dentro do segmento de SUVs grandes com capacidade para 7 pessoas. A Toyota está acelerando forte e já coloca no mercado brasileiro a linha 2023 dos modelos Corolla e Corolla Cross, trazendo como principal novidade o pacote de segurança Toyota Safety Sense, de série em todas as versões. Até então, o conjunto de equipamentos estava disponível apenas para as configurações híbridas. O pacote Sense é composto por equipamentos como sistema de pré-colisão frontal, que alerta o motorista por meio de avisos sonoros e visuais e ainda ativa assistência de frenagem para evitar ou reduzir os danos. Além de detectar pedestres, também possui o sistema de assistência de permanência de faixa com função de alerta de mudança de faixa. Ainda está presente no carro os faróis autos automáticos e piloto automático adaptativo. Outra atração do Corolla é o carregador de celular por indução e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. A motorização permanece as mesmas. Motor 2.0 flex, 177 CVs e o híbrido, que possui o motor 1.8, de 101 CVs, junto com um propulsor elétrico de 72 cavalos, que combinados geram 122 CVs de potência. Cada vez mais os SUVs estão conquistando o consumidor. E agora vamos falar de um SUV que faz a Fiat pulsar forte neste mercado. É o Pulse. Meus campeões, o mercado automotivo repleto de novidades. Muitas delas no segmento dos SUVs. E a mais recente atração, Fiat Pulse. O primeiro SUV produzido pela marca italiana no Brasil. E que tem muitas atrações. Entre elas, por exemplo, debaixo do capô, motor 1.0 turbo flex, 130 CVs. Segundo a própria montadora, é o 1.0 mais potente do Brasil e é capaz de acelerar de 0 a 100 Km por hora em menos de 10 segundos. Outra característica é que é um SUV urbano, mas pode, sim, enfrentar alguns momentos, alguns desafios fora de estrada, um off-road LED. Ele tem um sistema chamado TC+, onde controla a tração do veículo. Em momentos de piso escorregadio ou de baixa aderência, ele consegue sair de uma situação, por exemplo, de uma estrada de difícil acesso, de uma trilha um pouco mais leve. Por isso, o Fiat Pulse é, sim, um SUV urbano, mas também com algumas características de aventureiro. Reconhecida como a marca de destaque do mercado automotivo brasileiro em 2021, a Fiat também comemorou, no ano passado, a chegada do seu primeiro SUV produzido no Brasil, o Pulse. Um SUV médio compacto, pouco mais de 4 metros de comprimento e que colocou a marca Fiat neste disputado, atraente e sedutor segmento dos SUVs. E claro que além de modernidade no produto, com visual de forte personalidade, o Pulse chega com duas opções de motorização, 1.3 flex aspirado, 109 cv de potência, câmbio automático CVT, que simula 7 velocidades e também o motor 1.0 turbo 130 cv, que é um modelo com o motor 1.0 mais potente do mercado nacional, câmbio automático CVT, pois entre algumas das atrações do Fiat Pulse, por exemplo, para dar maior esportividade ao carro, existe um botão no volante, o botão Sport, onde ao apertar esse botão, o carro permite e tem um sistema que ganha desempenho, então melhora o desempenho do Pulse, além dos Pedal Shifting para trocas de marcha junto ao volante. Mais um pacote generoso também de equipamentos, de segurança, tecnológicos, frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa, painel digital, navegação com GPS, teto bicolor, Wi-Fi 4G, então o Pulse realmente chegou para dar uma agitada, para pulsar ainda mais forte este segmento do SUVs, que é o segmento mais desejado hoje pelo consumidor brasileiro e também o segmento que mais vende no mercado. E claro que a Fiat está comemorando esse momento, justamente com alto volume de vendas do seu SUV Fiat Pulse. Pois esta novidade e muitas outras em nossos canais no YouTube, Band Motores e também no canal Olá Campeões. Nos sigam e façam suas inscrições. Para muitos, os automóveis Bugatti são símbolo de sofisticação, desempenho, além de estarem entre os carros mais valiosos do mundo. Pois antes de entrar no segmento dos super carros elétricos, a Bugatti está revelando o seu primeiro veículo zero emissões, um patinete elétrico. A estratégia é destacar a mobilidade elétrica, pois o patinete da Bugatti é construído em uma liga de magnésio super leve e resistente, além de possuir um motor de 700 watts. Segundo a fabricante, o patinete elétrico da Bugatti atinge velocidades de até 30 km por hora. Lembrando que o hiper carro Bugatti Veyron acelera na faixa dos 400 km por hora. Olá Campeões! Mais de 130 anos de história transforma a francesa Peugeot numa das marcas mais tradicionais do mercado global. E aqui no Brasil ela está no processo de reestruturação, agora ligada ao grupo Stellanx. E entre os seus modelos está o SUV 3008. Muita tecnologia design jovial, esportivo, bom acabamento interno e, claro, muita sofisticação e versatilidade de uso. E é este Peugeot 3008 e nós vamos conhecer mais detalhes agora. E entre os destaques do Peugeot 3008 estão um visual renovado, mais jovial e um amplo pacote tecnológico. O Transmi 8 tem 4,44 m de comprimento, 1,84 m de largura por 2,67 m de entre eixos, permitindo assim um bom espaço interno. Além de um generoso porta-malas com capacidade para 520 litros de bagagem. Pois difícil melhorar um design já atraente e sedutor que o Peugeot 3008 possuía desde que chegou ao Brasil em 2010. Mas os designers da marca francesa se puxaram e conseguiram tornar o 3008 ainda mais robusto e com personalidade. Como os LEDs verticais imitando as presas de um leão e os faróis mais estreitos e curvados. Outro detalhe é a nova grade frontal com pontilhados cromados. Já na traseira, as lanternas em LED tem desenho imitando as garras do leão. No interior, meus campeões, o interior ganhou ainda mais requinte e detalhes de sofisticação. Destaque para o pequeno volante com base achatada e alavanca de câmbio semelhante a um joystick. E ainda no interior, temos uma central multimídia com tela de 10 polegadas, painel de instrumento digital. A motorização é o já conhecido motor 1.6 turbo com 165 cavalos de potência, atuando junto com câmbio automático de 6 marchas. E entre os itens tecnológicos do Peugeot 3008 estão, por exemplo, condução semiautônoma, um parque assiste de auxílio na hora de estacionar, câmera 360 graus, piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência e até mesmo leitor de placas de trânsito. Este, o novo Peugeot 3008, que mantém sim a marca do leão entre as boas opções e atrações neste disputado mercado dos SUVs. Você quer descobrir se possui vocação para ser piloto nas pistas? Pois para isso precisa de um curso de pilotagem. Nós vamos mostrar essa matéria especial logo após o intervalo. Não saia daí, é rapidinho. Nós já voltamos. Você quer descobrir se possui vocação para ser piloto nas pistas? Pois para isso existem os cursos de pilotagem. Você sabe como é? Acompanhe aí. Vamos agora para o curso de pilotagem. Não sei se vai dar certo, mas a expectativa é boa, né? A minha maior velocidade numa pista é 323 km de final, tá? Audi R8. Aqui eu vou passar na 1 aqui ó, 190, tá? Olá campeões! Capacete de piloto, pacacão de piloto. Hoje vamos fazer um curso de pilotagem. Claro que todos temos condições de entender e, claro, conhecer um pouco mais das nossas técnicas de pilotagem. Para isso, meus campeões, se vocês querem ou desejam ser pilotos ou entenderem como é uma emoção que os pilotos sentem na pista, a dica é essa ó, curso de pilotagem. E aqui, na Escola Gaúcha de Pilotagem, Ayrton Dill. Ayrton, na verdade, como é que eu posso descobrir se eu tenho talento para ser um piloto de competição? Como é que é isso, Ayrton? Bom, Brasolim, isso é uma coisa muito interessante. Porque eu acho que todo mundo que gosta do automobilismo tem um sonho de fazer o curso de pilotagem. até para descobrir aquela famosa frase, né? Eu sou do ramo. Então, normalmente, as pessoas aqui se descobrem. E a gente tem recebido pessoas de 16 a 80 anos e todos têm se divertido muito. Nem sempre a pessoa vem aqui para tirar carteira de piloto. Ela vem aqui alguns para se divertir, outros para realizar um sonho que sempre ficar olhando da arquibancada uma corrida de carro. e, a partir desse momento, eles tomam a decisão. Eu vou ver como é que é lá dentro para saber se realmente a emoção me serve, se eu tenho prazer em pilotar um carro. E as pessoas vêm aqui, a gente dá o máximo e tenta formalizar para ele tudo que o piloto precisa saber. E esse saber que você fala, Ayrton Dill, tem aulas teóricas e aulas práticas? Sim. Uma pessoa chega aqui comigo 8 horas da manhã, praticamente passa das 8 às 18 horas. É um curso de 10 horas, onde a gente, durante a manhã, faz toda a parte formal de aprendizado e, na parte da tarde, a aula gostosa, prática, onde o piloto vai mesmo ver se ele é do ramo, acelerar um carro de corrida. Vamos lá! Guto, qual é a sensação mesmo de fazer essas primeiras voltas sozinho na pilotagem? É, foi espetacular, né? Sensação incrível, nunca tinha feito isso, somente nas voltas rápidas de carona, né? Então, assim, foi muito legal, foi bacana mesmo. É... É uma sensação que não tem como explicar, principalmente quem gosta e quem é apaixonado, né? É muito... É bastante técnico. Você se sentiu confiante de acelerar um pouco mais em algumas voltas, né? Ah, então, a gente sempre dá uma aceleradinha mais, né? Pra ver o que vai acontecer. E, realmente, usando as técnicas que o Ayrton Dill, o nosso instrutor, passou, realmente dá certo. Ele vai sem medo, acelera aqui, freia lá, e as técnicas realmente funcionam. Então, dá pra te começar a se desafiar, né? Cada volta é uma volta diferente. Pois, Guto, vocês são fornecedores de pneus para a categoria Turismo 1.4. Entendendo melhor esse comportamento do carro nas pistas, isso facilita também no dia a dia do trabalho de vocês? Quando um cliente chegar, por exemplo, e falar sobre pneus? Corretamente. É isso que eu estou vivendo aqui. Com certeza vai me ajudar lá na ponta, até mesmo porque hoje a gente está atendendo toda a linha de consumidor final, e também os pilotos aqui na pista, né? Então, hoje, a gente vai entender um pouco melhor o comportamento, sentindo no próprio punho, né? Então, tu consegue dar alguma dica, aprender algumas coisas sobre o próprio pneu com os pilotos que tu não sabe na rua, no dia a dia, né? Outro vem para dentro, dá uma segurada e depois acelera. O laço está perfeito. Só mais força no freio quando for botar a quarta e a terceira. E aqui no curso de pilotagem, empresário de sucesso e que também já acelerou, mas agora está retornando para conhecer um pouco mais, na verdade, despertar um pouco mais essa paixão pelo automobilismo. Paulo Plets. Paulo, o que te levou a voltar a fazer um curso de pilotagem? Cara, é mais pela prática e pelo gosto e pela paixão pelo automobilismo. Como eu estive envolvido esse ano com as provas da Turismo.4, como um apoiador de todas as etapas, inclusive as 12 horas de Itarumã, conhecemos o Ayrton Dill da Escola Gaúcha de Automobilismo e a gente oportunizou hoje essa prática entre os amigos aqui para voltar a brincar e sentir essa adrenalina e o cheiro de gasolina, que hoje não é gasolina, é álcool. Está tranquilo. Sendo avaliado por um Fornari, hein, seu Brasilim? Pô, que emoção, hein? E isso é muito forte, ó, a responsabilidade é grande. Neni Fornari, que é um dos avaliadores da Federação Gaúcha de Automobilismo. Neni, como é que funciona essa avaliação dos, digamos, alunos do curso de pilotagem? Na realidade, o aluno se forma e a gente tem que ter uma avaliação para passar para a Federação se ele está apto a pilotar. Então, precisa se dar algumas voltas com o piloto e ver a parte também teórica, se tem condições, se está sabendo tudo, né? Mas é isso aí. Mais é para tranquilizar a Federação que está se dando a carteira para um piloto formado e passou por um piloto experiente. Você curte automobilismo? Pois tem muito mais em nossos canais no YouTube. Olá, campeões e band de motores. Curte a gente, vá lá e se inscreva. Pois muitos ainda lembram da marca sul-coreana Sangyong, que por alguns anos comercializou seus veículos no mercado brasileiro e depois acabou deixando o país. Com sérios problemas financeiros, a Sangyong agora aposta nos carros elétricos para tentar sobreviver. E o primeiro veículo elétrico da marca é o Corando e Montium. Um SUV 100% elétrico que deve fazer sua estreia este ano no mercado europeu antes mesmo de estar nas ruas da Coreia do Sul. Com motor de 190 CVs de potência, o Corando elétrico pode rodar 330 km com uma carga de bateria e seu preço está na casa dos 38 mil euros. Algo em torno de 250 mil reais. Imagina o piloto em uma saída de curva, em uma disputa de posição. Na hora que ele botar o pé no acelerador, o que ele precisa? Ele precisa do máximo de performance e ele precisa de uma afinação perfeita do motor. E quem vai dar isso para o motor é a eletrônica. É toda a leitura dos sensores, a velocidade de processamento dos dados e as correções que se tem para se fazer uma afinação perfeita no motor. É só a gente olhar, por exemplo, Turismo Brasil 1.4, tá? O que está acontecendo? Olha como é lindo ver aqueles carros passarem. Passa um carro assim, emendado no outro, todos com o mesmo som, todos os motores afinados, né? E quem faz isso é a eletrônica. Uma injeção eletrônica é o controle da quantidade de combustível que é injetado no motor para esse motor funcionar. Basicamente, o motor para funcionar, ele precisa ter ar e combustível. Quando você pisa no acelerador, você coloca ar para dentro do motor. Conforme a quantidade de ar que entra, é necessário injetar uma quantidade de combustível que seja coerente com essa quantidade de ar. Então, por isso, nós temos nos motores vários componentes elétricos e eletrônicos que nós classificamos como sensores e atuadores. Os sensores, eles são sensores que informam condições de funcionamento do motor. Como, por exemplo, informa a temperatura do motor, informa a rotação do motor, informa quanto você está pisando no acelerador, informa resultado da mistura, que a gente utiliza um sensor chamado sonda lambda, que é muito conhecido. Então, na verdade, a quantidade de combustível injetada no motor é controlado pela eletrônica. Isso que se define uma injeção eletrônica. Rotação de motor, TPS, fator lambda, temperatura do motor, posição do acelerador, pressão do óleo, pressão de combustível, avanço de ignição, todas as leituras do motor por aqui. Além de você ter todo o acesso para fazer as configurações que são liberadas na categoria. Turismo, Brasil, esse produto aqui é fabricado especificamente para essa categoria. E aqui nós temos, aqui nós temos o cérebro. Esse aqui é o cérebro do carro, tá? Aqui, para quem não faz ideia do que é uma ECU, basicamente uma ECU é uma calculadora. Ela só faz cálculos baseado nas informações dos sensores, processa esses cálculos e executa os atuadores para fazer o motor funcionar. Então, uma ECU é uma unidade central eletrônica. A gente usa essa abreviação ECU. Esse aqui é o dash que fica no painel, tá? Para o piloto visualizar as informações do motor e também para fazer o acesso a ECU, tá? Para fazer o acesso a ECU. Então, esses dois caras aqui, eles trabalham juntos. Na verdade, o motor consegue trabalhar sem essa peça aqui, tá? Essa é que controla todo o motor e essa aqui é de acesso e de informação. Elas simplesmente estão separadas e fica mais fácil trabalhar com elas separadas. Você pode colocá-la na posição que você quiser sem precisar mexer com o chicote do carro. Está aqui o produto do carro campeão. Está aqui, ó. Esse carro campeão vai fazer história. Chegamos ao final do nosso Band Motores de hoje. Então, esqueça de se inscrever e nos acompanhar em nossos canais no YouTube. Band Motores e olá campeões! Com muitas novidades do mundo do automobilismo. E nós, claro, estaremos aqui no próximo sábado na Tela da Band. E aí